Música Fala pessoal, hoje é o Casal Game, tudo bem? Fala, o Gregório Fala, a Erika O que você fez da cara? É, barulheira Ah tá, vamos continuar aqui em Lies of Peer Lembrando que o vídeo é o Facebook, que é a melhor loja pra você presentear Quem realmente importa, vai lá que tem canecas e agendas de muitos temas variados Ou você pode escolher seu próprio tema Seja com a foto de família, logo da sua empresa Só você entrar em contato com aquele nome das redes sociais que está aparecendo na tela Que ela vai te responder mostrando como vai ficar o seu produto Se você gostar, adquira com o cupom COISADECASALGAMER Pra ter 100% de desconto Links na descrição, beleza? Olha a Erika mostrando a canequinha Voltamos aqui também para o game e simbora Porque é hora da gente ver se chega de mortes pra matar aquele Zé Ruela lá Mas bem que é difícil Eu acho legal que ele dá giradinho junto na hora que você gira ele conserta Não, ele conserta no ar Isso aqui é incrível Isso é fascinante Gostei O problema é sempre ter que esperar isso aqui Eu acho que ele fica livre Incrível Ok O que foi? 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 Pues filha Ai que vocês fizeram Não, eu acolりました O que foi? Hã? Ah Está Claro с Nossa Meu Deus, Gregório Ok Só que agora é dois cegos, né? Porque ninguém está acertando ninguém Consegui a chave do barraco, isso é bom Me ligaram aqui de lá, Erika Você quer atender? Vou esperar ver se vai ligar de novo, se eu recupero aqui Eu estou tentando resolver esse negócio aí, mas eu estou sem bagulho Do que? Mod? Uhum Entendi Recuperamos esses e eu consegui a chave do barraco Agora a grande pergunta, que barraco? Vai ser o tal do... tem ouro lá, sei lá É o tesouro, né? É o tesouro Juno O que? Estou fazendo vontade de sanduíche aí no chat X-Bacon com Heineken? Ah, X-Bacon até é Eu falei para ele mandar uma coca zero para nós aqui Ah, essa é a chave do barraco Chave do barraco, faz sentido, né? Ele fica esperto, barulhos com isso Nossa, que incrível O que que isso faz? Imperdível É quebrar aquelas caixas ali para nós só para desencargo, né? Faz caixas Aí dentro do barraco É, direi Aqui Aí Esse é o outro lado, aquele lado Ah, o outro lado, aquele lado do início Ah Meu susto Imaginei Escutei algo na esquerda e só apertei o botão, né? Era o boss Mas O que é isso? Acabamos de sair de novo Então Ficando 30 horas nele, né? Ah, essa é aquela porta Do outro lado do negócio Não é ou não? Não sei Porta Não sei Não sei Onde eu tô, não Não Dá uma novidade aqui Aí é boss Ponte do mano Nada com uma ponte de gente caindo atrás de você, não é isso? Ah Ah, eu quero dragão Ah, sei que menos que um dragão numa ponte, né? Se eu pular daqui eu morro? Não Mas provavelmente também não volto, né? Até que eu volto Não sou doido, né? Ah, no outro não Sai fora, irmão Mena bosta Ah Que tédio Vem cá Deixa eu ver se dá pra fazer com você Tô esperto Mas eu não vou ali nem Ai, bobo Deixa eu ver como aqui Ah Ah Lâmina de céu Ia cair mesmo? Deve cair Eu não vou testar Eu não vou testar Não vou testar na gente se vai cair com você, hein? E a opção de só passar correndo? Tecnicamente tem porque a porta tá aberta, né? Pois é Pois é Tinha que o cara tinha fechado Vou ver pra onde ele vem Ele vem bastante, né? Uhum É aí que tu para? É aí que tu para É aqui que tu vai brincar Volta pra lá Volta pra lá Aqui na tua área não Obrigado O jogo Vocês não pararam Parei de invisível É pouco Parei de invisível pra boss Que loucura, né? Posso até tomar Tá bem? Tá pegando fogo, né Gregorio? Ah, não tá tão bem, né? Gente, eu buguei o moço Vai pegar fogo aí, irmão Não vai porque acabou, né? Acabou o fogo Peso e fragmento de selo Fragmento de selo pra chamar gente O peso eu já não sei Acho que o peso é tipo a pedra Peso tem bastante É Mais alguém pra mim? Mais alguém pra mim? Com a pedra Faltica Vica Não Í, tava Há? É Í, tá Então o caminho é pra baixo mesmo E aí que nós temos um problema Ganhar nada, aí é o perigo, né? É Você não me cheira bem Nope Eu acho que se pular também já era Sem dúvida Eu não vou tentar naquele item Mas nem Que me Aquilo ali vai cair na hora Não vai porque eu tenho um negócio ali pra eu Vou pisar Não, não tem não Esse aqui vai cair na hora que eu pisar Ah, eu vou pegar esse item e não é só fazer isso Isso É É que perfeito Sem problemas Agora eu não tô vendo Agora eu não tô vendo Perfeitamente Mas Por que que tu vai cair aí? Já tô no baixo o suficiente Ah, tá Continuar o game Bem tranquilo Acho que você é pior na real É Parecia horrível Aqui estamos na nova fogueira Perfeito Mostra Mostra que susto Né Se transportar Vamos lá para o teu povo 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 É Depois você responde Que não deve para esse povo aí E eles começam a te bater Né Agora esqueceram do seu Ligaram ou não Pois é E você olha para o meu site Tipo aqui que tá constando Que eles tentaram a ligação Que loucura deles Quer ver aquilo que eu peguei Equipamento Não Bolsa Olha lá Foi uma peça Ah Isso aqui Ah É bem melhor mesmo Que o meu Olha É Resistência Ácida Deve precisar usar Apes mesmo É Aqui Tudo melhora Menos peso Melhora muito Inclusive Eu sei o meu caminho Quero ver o que eu preciso para melhorar Eu preciso de quatro pedras ao longo do pacto É Igualzinho Contato com o cliente Ainda não foi possível Entendi Quero ver Eu vei que você vai para o fábreto Eu pensava que você teria sido morto para um risco Porque Brasileiro Ser muito frio É perigoso Por que não join as forças? Play os meus cartões E nós Eles são o Brasileiro Brasileiro Nós ouvimos que o seu escala é Dois O que você precisa fazer é criar um distração É isso Então, você vai fazer isso? Eu vou aceitar, porque aí é do game, né? É um negócio da história, né? Pra boys. Provavelmente sem eles eu não devo conseguir acessar esse tesouro não. Esses caras eram os que estavam no elevador lá da fábrica, né? É, eles mesmo. Aqui, obviamente. Atenção, obrigado. Passou. Esses caras fracos também, meu Deus do céu. Os dois bateram e tirou 20% de vida do homem. Por isso que você tá precisando de ajuda mesmo. Pois é. O legal é que ele vem depois que o outro morre. Ah, o outro é. Eles sobem escada? Peraí, já volto. Pedra da lua crescente. Eu acho que a resposta é não. Eles não sobem escada. É. Eles são preguiçosos mesmo de subir só até ali. Sim. É, moço. Entra aí, obrigado. A roupinha da anúncia do DVD. Exatamente. Nossa senhora. Brincou. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que explodir a minha cara. Tinha certeza que isso aconteceria. Pois é. Ah, tem escada ali. Nem escada. Mas não é possível que já é, né? Já? Não. Ah, tá. Não parece sentido. Ei. Nossa. O pessoal desce aqui. Não desce? Mesmo lá. Ai, quem? Ah, cachorro. Fala também. Ataca aqui o meu escudo. Otário. Pegou fogo. Os dez vezes em quando. Não tem o meu escudo. Ih, não tem o meu escudo. Esse dano do escudo é toda hora ou? Toda hora. Cartucho quebrar. Não tinha certeza que aquele traco ali ia levantar. Pois é. Só que agora eu quero ir lá em cima de novo. Ai. Por quê? Ah, aquela porta lá. Aham. Mas tem um problema, porque tinha... Não, tinha uma escada pra cima. Ah, tinha. Tinha. Aham. Ali, ó. Ai. Ah, boa. Tô cego. Imagina que abre a cama. Não. Eu ia rir. Hum, eu nem tinha visto isso aí. Aguentando que eu ainda falei... Tinha visto a escada não. Achei que era só pra frente. Não é. Tá certo. Tá certo. É só pra quando eu trabalho assim. Eu tenho 18, sabe? E eu não quero crampar vocês. Eu vou pegar um fundo aqui e prevented. Muita aqui. Então, tchau, Lin. o problema é uma nivela de motricidade isso é interessante em que é isso mesmo eu vou deixar eu consigo melhorar a técnica da minha força no caso passando a minha força de b para a agora provavelmente ai que random não tem hora que entender que nesses game não é a hora de o alento gosto de inimigos é mas muito forte como já disse esperar vem cá o alimento temos escada eu tô chega de me curado chega de baixo é certo é claro arrasado não tem mais que mudar porque eu quiser é claro é claro O que é isso? Eu não vou pra cá Nossa! Ele deu um negócio Do branco ali Nossa, como é que ele chega lá? É Óbvio, gente, eu não tô nem aí pra vocês, sei lá Óbvio que a mulher volta, né? Ai, explora a escada É, eu cheguei a explorar, explorei aquela área onde eu caí Claro Perfeito Tem coisa aqui Passe pela escada Coisas interessantes ali Tem que abrir alguma coisa boa, né? Não... Vou esperar ele dar a volta Que dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro Que dinheiro? Que dinheiro? O que é que? Táро Tá bom Tá muito bom, velho, só os like até hoje. Vamos achar aquela porta, vamos trocar a estratégia. Vamos lá. Vou correr para um cacete. Ah, que ótimo. Olha o quarto, agora é delícia. Obrigada. Vou subir aqui. Na dúvida nós sobe. Vamos lá. 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 Meu Deus, estou selecionado. Agora eu acho que eu não tenho ideia como eu cheguei. Vamos lá. Eu subo as casas lá e caço. Vamos lá. Ah tá. Brano é bom não. Quer saber onde que nossos amigos estão descansando Porque eles vazaram Aqui é 6, esqueci de falar, 8 e meia, é de 8 e meia do meio a 5 e meia Eu sei que era 5 Talvez seja 5 Eu fiquei machucado com 8 e meia, achei que era 9 É passado Ai Licença Muito obrigado Era aqui Eu subi aqui e caí em algum lugar Suficiente Vamos trancar aqui, não vou? Eu ia rir Eu ia trancar as pessoas Obrigado 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 Outro dia de cinco dias na cidade de Krav. Espero que meu retorno não seja tão inesperado. Agora, pregunte-se. Você não vai querer reivindicar o reino do reino. Eu não posso falar com você, mas quando eu veleço, eu colho e perco minha plenitude. Eu vou ficar curto e humilde quando eu tenho velho. O que eu sou? Jibóia? Jibóia? Posso fazer exceção? O que é isso? Jibóia foi fogo. E aí no chá do móvel? É da Trindade lá. Pelo amor. É aquela parte dos bloqueios aqui. Aqui ó. Pronto, temos esse. Mas eu não explorei tanto. O que é que eu te caia, hein? É aqui que eu... não é aqui não. Errei aqui. Tô do lado. Aí. Não. Tô do lado dessa escada aqui que é ruim. Tô do lado dessa escada aqui também. Eles tão querendo me entrolar aqui Com certeza Obrigado A nível de equilíbrio Ah aqui é a parede de dentro Ah a parede de fora Serra de Gortaroços Punho de Gortaroços Vamos ver Traz conta Pois é Ah é ali Ai que surto demonia Aquebrou Mais um boleto Pois é Já dá pra andar Ah não, 3200 total Eu tinha ganhado mais Eu tô aqui não tem muito Mas deixa eu ver pro lado de cá Com licença Vou ver pro lado de cá onde que eu Ah não, eu vim daqui E aí é de onde você vê Ah então eu explorei tudo E tem ele em cima do que lado? Só isso Ah seria inteligentíssimo Ali é vazio Basicamente Desplorado é boa Sim E aí eu já abri a continuação Então tudo bem E conseguimos um quarto Ah tipo Um buraco Um buraco Tem mais item Tem mais item Ah mas tem outro escado? As vezes pula de lado A outra área que eu abri É Não tem mais Tá E aí Ah 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 Esse cara é impossível de matar, não é possível. Esse finalzinho aí eu não esperava não. Pois é. Está certo. Isso. Estrela, óbvio. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tem escada ali. Ah, tá. Será que é aqui que eu pego então? Aqueles itens? É. Esse mesmo. Talvez não. Tô com o porto pendente assim. Pelo menos tá perto. Sim. Onde é que é o moço? Passar de vergonha. Sabe que você tem sonho? Você sabe mesmo? Nem ideia. Beleza. Esses erros. É ruim de mim, gente. Nossa. É um tanto a gente matar ainda. Desgraça. Desgraça. Vai fazer besteira. Muito bom. Posso sair para me curar? Ok. 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 Ah. Ele tá colocando. É um tanto a pena. Morro isso mesmo. É. É. Basicamente. É... Vamos te passar assim. De um pouco. Hum? É. Não é claro Esse vidro quebrando Certo Incrível isso aqui É, isso também é bom Deus não quis que eu morresse agora não, tá? Deixa eu falar, a verdade é essa Certo Não vou pegar Óbvio que eu não vou pegar Aquele ataque dele Meu Deus Não vou pegar Moço vem cá Por favor Eu não consigo pegar a piscina Entendi Muito boa Brincadeira É 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 Peguei 2 armas? Ah é verdade E uma de... acho que é de ufo A atenção não conseguiu de boa Pronto, agora eu tenho 6, não é isso? 6 Boa E armas Cristal ácido, não foi isso que eu peguei? Ah, não é bastante ácido Nossa, parece muito Bloodborne isso aqui Modicidade bem, então teoricamente ela é para força Será que é tão boa assim? Vamos ver Tem que equipar aqui fora para testar É pequeno, acho que ele é maior É pequeno, acho que ele é maior Nossa, ela tira ou... Ah, ela te destreza Ela é, acho que é de avanço Não sei o que seria avanço Mas você ganha ataque ácido Ela atira muito rápido O negócio do cara Ela é pouco dono Mas ela dá muito ataque É, ela... Olha lá, você viu? Ela desce o cara muito fácil Olha lá, na barra branca Na postura Entendi Aí vem aqui Ah O Pado deve ser boa, hein? Parece aqui que parece Nossa, é que gols em dois gols Nossa, é que gols em dois gols Nossa, é que gols em dois gols Boa, hein? Mais lerda, né? Ah, vai força, né? Você deve estar a mina do cão Ah é, faz o escudo Pior que eu acho que eu ouvi o povo falando que essa arma aqui talvez seja a melhor dos jogos Só que eu não acho que... Ei! Impossível Não tenho certeza Mas gostei dela 1.598 que eu tenho Por enquanto Deixa eu ver o que eu posso upar aqui Vou botar minha arma, né? Eu não testei até agora essa arma aqui Esqueci dela, gente Vem cá Vem cá Ah, não Parece que tá tirando rápido a parte branca dele É, eu acho que não tinha que tirar os binecos, né? É, e dá pra você testar o... Poder supremo É shield Entendi 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 Interessante Mas a princípio Só mais meia... Não, essa não Consegui Acho que a sua tá... Ih, eu ganhei uma mulher da paciência aqui É o quê? Aumenta a velocidade da recuperação do vigor Olha, quero muito Isso é muito bom Pronto Nossa, eu fiquei pesado, hein, gente Lá vai eu tenho que aumentar minha... É Eu tenho que upar agora no... Tem coisa pra upar forte aqui? Não, é 500 Dá 4 mil Vou usar esse aqui Agora dá pra upar Vou botar em carga Pra eu ficar um pouco pesado Eu vou usar meu poder Ixi, mesmo assim não deu Aí é doideira, hein? Ah não, deu Não deu um pouco pesado Beleza Eu sei o meu caminho ao redor de arma Não deu um pouco pesado Essa aqui eu pedi 4 com 1 Essa aqui você deve cortar ossos Essa aqui não dá pra melhorar A lua oculta Essa lua oculta também É a mesma coisa Essa também é a lua oculta Essa lua crescente Porque eu já upei ela É Já tá no mais 5 Não, tá Essa aqui vai ser bem forte No zero ela tá... 167 Vai subir pra 167 No 1 Interessante Mas aproveitando que estamos aqui Vamos ficando por aqui nesse episódio Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho